Música Dinheirinhos que alegria, tralalalala, se nos toca o noite de atralalala Bom dia crianças, vamos para a aula de número 10 e vamos preencher o nosso calendário Hoje é segunda-feira 20 de dezembro de 2021 No livro Criança Fabetizada de Terceiro do Mestre de Língua Portuguesa Vamos fazer as atividades nas páginas 37 e 38 Livro Criança Fabetizada de Terceiro do Mestre, página 37, Língua Portuguesa Praticando, escolha uma das imagens a seguir e observe cada detalhe dela Mas não deixe ninguém saber qual foi a escolhida Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4 Página 38, foto 5 e foto 6 Vamos começar a brincadeira? Ao elaborar sua descrição, não se esqueça de que é importante dar boas pistas Dicas Alguém está na imagem? Se sim, como é ou são? Como são suas roupas? O que está ou estão fazendo? Onde está ou estão? Como é o lugar da foto? Se houver objetos? Quais são e como estão sendo usados? Esta atividade você não vai escrever Você vai fazer uma descrição sobre a foto que você escolheu E faça um vídeo e poste no grupo No livro Criança Fabetizada Terceiro do Mestre de Matemática Vamos fazer a atividade na página 103 Livro Criança Fabetizada Terceiro do Mestre, página 103, Matemática Retomando Com essas atividades, utilizamos diversas sequências que já aprendemos para descobrir A quantidade de contas de um colar Com isso, vimos que existem maneiras mais rápidas de se calcular quantidades Por exemplo, de 2 em 2, de 5 em 5, de 10, de 5, de 4, de 3, de 4, de 5, de 4 e de 3 Amanhã será a nossa apresentação natalina Das 8 e 30 às 10 da manhã Espero por todos vocês Beijos e até lá Tchau Tchau